A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um tenente da marinha Um tenente? E sabe como se chama? Sim, eu sei. José Luiz Álvares, é isso Álvares? É Tem certeza? Então por que ele não foi pra cadeia? Bom, o Álvares não apresentou denúncia contra ele Ah E, além do mais, alegou que o Alessandro agiu em defesa própria Agora eu só sei que qualquer um dos dois podia ter morrido nesse enfrentamento Eu vou adivinhar Eles brigaram por causa da Monserrat Mendonça Pelo que vejo, está bem informado sobre o que dizem na cidade Um é o marido e o outro é o amante E isso chocou todo mundo É que depois disso, o Alessandro escolheu exatamente o Álvares e a esposa como padrinhos de batismo do filho Sei, e com certeza pra calar todos os rumores que circulavam em água azul E desmenti-los É sim, é provável Ou seja, os Mendonça são capazes de qualquer coisa só pra enterrar um escândalo Olha só, Sandro, essa é uma família sem escrúpulos Acredite Se você soubesse a forma como se aproveitaram da coitada da Josefina Que isso, por favor Não, não vámos presumindo É bem informado E Entret musstul EstF west EstF bast infrastritt EstF力 EstF EstF